Música Terminou nesse momento aqui na sala do térreo do Paço Municipal a posse da secretária de Juventude Ana Neri Cecílio. Secretária Ana Neri, um novo desafio, três pastas diferentes, juventude, cidadania, migrante, diversidade e também minoria. Como é trabalhar e como você leva esse desafio? Muito obrigada pela presença primeiramente e estar na política na verdade é uma missão. A missão de promover a dignidade da pessoa humana, de promover o bem comum. Então lá na Secretaria de Juventude, cidadania, migrantes, com todas as pautas que nós apresentamos, nós vamos então buscar o bem comum, buscar a dignidade, buscar a junção das ideias, porque é assim que a gente constrói política e política pública de qualidade para mudar a vida das pessoas. Política que verdadeiramente impactam na vida, na trajetória de cada pessoa que está ali necessitando, precisando de um auxílio, precisando da política. Então esse é o nosso foco. Nós estamos muito felizes, então, estar assumindo esse novo desafio e contamos com toda a sociedade, com toda a juventude, com toda a sociedade para se engajar junto com a gente e nos abrir a novos projetos, a novas causas para poder sempre desenvolver essa política dentro do município. E o primeiro impacto já aconteceu? Porque hoje você foi nomeada, mas já esteve na secretaria. E como foi o seu feedback com todas as pessoas que estão dentro do Ser Junto? A gente foi muito bem recebido, os nossos projetos e ideias estão muito bem alinhados, eu tenho certeza que vai dar muito certo essa junção de propostas. A Naneri é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, ela está na nossa equipe desde 2017, quando assumimos a prefeitura, então ela já tem uma experiência de gestão pública muito grande, é uma jovem, é uma liderança do movimento jovem do Maringá e do Paraná, ela foi a primeira presidenta do Conselho da Juventude, que nós implantamos nosso mandato, ela reúne todas as condições, todo o preparo, toda a capacitação para assumir esta pasta que é extremamente importante, é juventude e cidadania, não só as políticas públicas a favor dos jovens, mas a favor da promoção, da inclusão, da igualdade, na área da igualdade racial, na área de imigrantes e de várias outras políticas públicas que promovam a inclusão social e a valorização das pessoas, marcando a nossa gestão como uma gestão muito humanizada. Essa é a décima terceira mulher, assim como o senhor prometeu em um período de campanha, que colocaria mais mulheres dentro da prefeitura e tem mais novidades, né, professor? Sim, décima terceira mulher é um aumento exponencial, né, quando assumimos aqui, historicamente era a média de duas mulheres, máximo, em secretarias, né, e nós chegamos a 13 secretarias, secretarias estratégicas, né, que historicamente, não só aqui, mas em todos os lugares, são ocupadas por homens, como, por exemplo, a Secretaria de Obras Públicas, a Secretaria da Infraestrutura da Cidade, né, e outras tantas importantes pesquisas e planejamento, planejamento urbano da cidade. Então, demonstra que não só em termos de número, mas também em termos de importância dentro da nossa gestão. Nós, a Câmara está lá para votar a Secretaria da Pessoa com Deficiência, já falamos bastante sobre essa secretaria, acredito que nos próximos dias eles fazem essa votação, e aí é nossa intenção, então, também escolher uma mulher e encerrando, então, com, aliás, com 15, mas eu pulei a 14ª, que já está definida, é também uma jovem, Ariane Louise, vai assumir a Secretaria do Bem-Estar Animal, inclusive a posse dela é segunda-feira, e com a aprovação da pessoa com deficiência na Câmara, chegaremos, então, a 15 mulheres, metade da nossa equipe, não só metade, mas em termos de importância muito superior a 50%. E a Secretaria da Comunicação também à frente, uma mulher. Sim, essa nós, ela já assumiu, nós vamos apresentar ela para a imprensa na terça-feira, é a Alexandra Spalti, que também é uma mulher, uma pasta importante, comandando toda a comunicação social da Prefeitura.